Batalhas ferozes entre leões e búfalos Estratégia de caça inteligente e incrível habilidade de contra-ataque Quem será o vencedor nesta grande batalha entre o leão e o búfalo? Não perca nenhum momento, pois o inesperado pode acontecer a qualquer segundo. Você quer saber o que aconteceu? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para assistir a mais vídeos da Vida Selvagem. E agora, junte-se a nós para assistir. Momentos dramáticos em que búfalos lutam contra leões. Vamos lá! Os leões são um dos predadores mais estratégicos da África e podem ser caçadores muito oportunistas e frequentemente emboscam suas presas. Um rebanho de búfalos faminto se aproxima de uma leoa escondida à espreita. Ambos ficam tão assustados que se encaram por alguns segundos confusos. A perseguição começa. E o que acontecerá em seguida? Vamos conferir no próximo momento. Os leões foram muito diligentes e esperaram até que um dos búfalos feridos ficasse suficientemente para trás para atacá-lo. Eles conseguiram derrubá-lo, mas o rebanho próximo apareceu. O pobre búfalo rolou no chão por causa da dor. Mas no final, os búfalos expulsaram os leões de perto de seu amigo. Foi uma alegria ver o búfalo vencer o predador. Você já viu um leão sendo lançado ao ar por um búfalo, dar três giros e depois pousar em pé? Um jovem leão sai dos juncos com um lagarto monitor que ele acabara de capturar. De repente, o búfalo avançou e arremessou o leão para o céu. Tudo o que estava acontecendo era muito impressionante. O leão entrou em pânico e fugiu. Você é fã de leões ou de búfalos? Não se apresse em responder, porque o próximo momento pode mudar sua opinião. Foi uma cena de tirar o fôlego. O búfalo foi cercado e atacado por um grande grupo de leões. Seu chifre forte se enganchou em um leão, fazendo cair dolorosamente. Tudo parece estar acabado, mas os predadores não desistiram. Eles continuaram a atacar e derrubar o búfalo. E é incrível. O búfalo, que achava que estava prestes a morrer, de repente se levantou para contra-atacar o predador. Um bando de leões pegou um búfalo em um leito de rio, quando o outro búfalo tentou ao máximo ajudá-lo, mas não teve sucesso. O pobre búfalo lutou bravamente por muito tempo, antes de ser morto pelo leão. Geralmente, as leões não caçam grandes búfalos sozinhas. Mas, esta fêmea ambiciosa enfrentou um búfalo sozinha e saiu vitoriosa. Depois de todo o trabalho árduo, o macho assumiu o controle. Este é o belo som de uma mãe búfalo. Ela estava ansiosa e desejava encontrar o filhote perdido. Seu chamado atraiu a atenção de um leão, e eu pensei que o final infeliz aconteceria para o pequeno búfalo. Mas que felicidade! A mãe búfalo apareceu a tempo de evitar a cena desoladora que poderia ter acontecido. O instinto materno é algo realmente maravilhoso. O búfalo ficou curioso quando a leoa feriu seu filhote. Sem medo, a mãe correu para atacar o predador e resgatar o bebê. No entanto, isso não é tudo. A leoa não caça sozinha. O búfalo precisa lutar contra outros leões e não consegue mais proteger seu filhote. O rebanho de búfalos foi perseguido e um filhote foi deixado para trás. Inicialmente, os leões passaram correndo pelo filhote, pois não o viram do outro lado do arbusto. Mas quando o filhote chamou por sua mãe, os leões se viraram e fixaram os olhos na vítima indefesa e o derrubaram. A aparição dos leões machos é realmente uma enorme ameaça à vida selvagem. O predador é espreita de longe, ataca brutalmente o búfalo. A mãe está disposta a sacrificar sua própria vida para proteger seu filhote. Ela morre dolorosamente. O búfalo foi atacado duas vezes pelos leões e mesmo assim continuou em pé, lutando. A notável natureza do rebanho se manifestou quando o líder do búfalo trouxe sua equipe para o rescate, avançando diretamente para o meio dos leões, fazendo-os se dispersarem. Leopardo número 1 Um leopardo macho está em pé em uma árvore, avaliando suas possíveis presas que estavam lá embaixo. Ele demonstrou uma verdadeira paciência ao permitir que o Stambook estivesse no lugar certo. E isso causou um ataque surpresa do ar e o Stambook foi preso. O leopardo então começou a se dirigir para uma árvore grande para desfrutar de sua refeição. O predador astuto é quase impossível de ser visto enquanto se esconde nos galhos, esperando o momento perfeito para atacar. A impala foi lançada com toda a força e o peso do felino caiu sobre ela. A poeira voava para todos os lados. O barulho dos babuínos era ensurdecedor. O que acontece quando leopardos lutam em árvores por refeição? Não perca no próximo momento. Os animais podem fazer coisas incríveis. Um leopardo é um dos culpados que saqueia os ninhos dos pássaros Hornbill, enquanto os pássaros adultos estão ausentes. Prendime a respiração enquanto observava o leopardo explorar o ninho e decidir entrar e conseguir pegar o filhote para fora do ninho. Perderam o filhote é um golpe muito duro para essas aves ameaçadas. Você consegue sentir a dor que os pais estão sentindo? Eles ficaram completamente arrasados quando voltaram para casa e não encontraram seu filhote. Neste momento de tirar o fôlego, um leopardo arrisca se machucar ao escalar uma árvore de altura extrema para pegar um filhote de águia toame. Mas com certeza foi divertido, pois a expedição de caça terminou muito bem. Leão Número 9 Este leão macho sobe e aproveita a refeição inacabada do leopardo. Como os leões geralmente não se alimentam de árvores, ele acaba caindo perigosamente da árvore. O leão estava muito assustado. Você acha que ele é corajoso o suficiente para subir na árvore novamente? Os leões nem sempre são conhecidos por serem escaladores ávidos, pois seu tamanho e peso não ajudam nessa atividade. Aparentemente o leão macho mais velho estava com muita fome e por isso arriscou sua vida para ter uma refeição. Parece muito desajeitado. Houve algum medo e tremor. Ele conseguiu trazer o corpo do Impala para o chão. E essa queda foi bastante dolorosa, mas parecia que a refeição era muito importante para ele. Ele realmente é um leão generoso. Compartilhou sua refeição com seu irmão. Foi um momento impressionante quando as leoas mostraram suas habilidades de escalada. Elas são mais rápidas e habilidosas do que os leões machos. A presa é uma recompensa digna para elas. Número 12 Uma leoa teimosamente sobe em uma árvore em busca de comida, mas falhou, miseravelmente. Diga-me, qual o momento mais te impressionou? A natureza selvagem é realmente misteriosa e repleta de surpresas. Diga-me, qual o momento mais te impressionou? O crocodilo cercado por três leões Os valentões atacaram a cauda do crocodilo Mas o crocodilo mostra que não é fácil ser pego Luta freneticamente contra os animais No final, o bravo crocodilo fez os leões desistirem Embora o leão seja o rei das pastagens Ao entrar na água, seu poder é significativamente reduzido O leão macho precisava atravessar o rio E invadiu o território do crocodilo Imediatamente o crocodilo ficou com raiva e o atacou Felizmente, sua agilidade o ajudou Vídeo incrível de uma leoa matando um crocodilo ao longo da margem do rio Então, o resto do bando vem comer E a leoa matou o crocodilo e não quer dividi-lo Um bando de leões está caminhando por um poço à vista E um crocodilo está fora da água Porque é inverno e frio, o crocodilo está muito lento para reagir Os leões, por outro lado, aproveitam a oportunidade para partir para o ataque Mas o crocodilo não desistiria sem lutar Os crocodilos são caçadores de emboscadas E esperam a melhor oportunidade para atacar rapidamente A Chita é um predador de sucesso em terra Mas desta vez, de repente se tornou a presa dos crocodilos Foi um momento muito brutal O crocodilo gigante estava tentando matar o crocodilo bebê O pobre filhote tentou entrar na água para escapar Mas falhou completamente diante do experiente crocodilo Esta é uma batalha feroz entre dois crocodilos no meio de um rio caudaloso Eles se debateram vigorosamente O perdedor é gradualmente revelado Foi mordido Crocodilos vs Lagartos Assista ao incrível momento em que o crocodilo põe seus ovos nas margens do rio do crocodilo Quase imediatamente depois, dois lagartos-monitores famintos Vêm buscá-lo para ser sua refeição O crocodilo tenta afugentar os lagartos por algum tempo Mas os monitores prevaleceram e conseguiram o que queriam Crocodilo vs Leopardo O crocodilo está se alimentando de uma carcaça na água O leopardo avistou a potencial refeição grátis Ele imediatamente começou a se aproximar da água onde estava o crocodilo O leopardo faminto tentou tirar a refeição do crocodilo repetidas vezes O crocodilo não tinha nada disso E protegia sua refeição atacando o leopardo com sua mandíbula Cada vez que chegava perto o suficiente Crocodilo vs Hipopoto Parte do gado tinha sinos em volta do pescoço Os crocodilos reagiram imediatamente ao som das campainhas do gado E começaram a nadar na direção do primeiro rebanho Um crocodilo pegou a vaca E vários hipopótamos então decidiram se juntar a eles Não sabíamos qual era o real interesse na vaca Mas eles tentaram tirá-la dos crocodilos Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Selvagem Obrigado por assistir o vídeo até o final Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo Todas as suas contribuições são bem-vindas E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis E clique aqui para se inscrever em nosso canal Vejo você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau